É uma boa ideia de presente de Natal pra qualquer pessoa que você goste ou pra você mesmo. Que tal um autêntico tapete persa? Não era isso que você tava sonhando? O ano inteiro eu fiquei babando. Gente, eu tô na Saberã e a Saberã tá liquidando a loja toda. Tô fazendo uma promoção de até 70% de desconto em qualquer produto que tiver na loja. A variedade é imensa. Tem um piso de cima nessa imagem que você tá vendo, recheada de tapetes de todas as melhores procedências, todos autênticos, peças mesmo. Então, gente, olha, é vir e escolher. Agora eu vou até te dizer o número de peças de quatro espécies que nós temos aqui, que são, olha, não dá pra perder. Tem poucas peças cada um. Por isso, olha, esse que você tá vendo é um tabris. Sabe quanto vai sair? A partir de R$ 80,00 um metro quadrado tem 15 peças só. Tá vendo? É uma ideia. Vitor, eu tô pedindo pros meninos me ajudarem. Vamos dar uma virada no tapete. Agora, esse aí que vem é um mexede, certo? Gente, um mexede a partir de R$ 80,00 um metro quadrado. Existem 10 peças nesse preço apenas. Pode virar. O próximo é um ramadã a partir de R$ 60,00 um metro quadrado. A gente olha este ramadã. É de deixar o coração. 20 peças só. Você tem que vir voando. E por último, pode virar, meninos. Esse último pra você é um caixão autêntico. Peça lindo. A partir de R$ 100,00 um metro quadrado. Infelizmente, existem apenas 8 peças dele esperando você nesse preço. Então, olha, Saberã tá aqui esperando você corra. Porque é o presente que você tava sonhando esse ano todinho. Vai tá aqui na Saberã pra você, na Rua do Arclubo 1175, no Jardins. 280-1777. De segunda a sexta, das 9h30 às 19h. Sábado das 10h às 18h. Domingo das 10h às 16h. Essa promoção fica até sábado que vem. Ou o final do estoque. Como tem poucas peças, não perca tempo. Chegou aqui, não tem mais. Você vai comprar outro. Saberã.